A frente fria que chegou na última segunda-feira causou fortes chuvas na zona da mata nas últimas horas. Em Altecubá, o volume de prestação foi de 107 milímetros, 64 em maniúverim, 37 em maniuaçu, 56 em reduto e 42 milímetros em divino. Em Espera Feliz, o volume de prestação variou entre 25 e 30 milímetros. O sistema frontal deverá deixar o tempo nublado no início da manhã, com chuvas de fraca intensidade em toda a região. À tarde, sol entre nuvens e o calor combinado com a alta umidade poderá organizar pancadas de chuvas no final da tarde e início da noite. Temperatura máxima em maniuaçu, Espera Feliz, entre 27 e 28 graus. O nível do rio em Altecubá subiu durante a madrugada e chegou a 2 metros e 30 centímetros. Olha, há uma previsão do nível subir bastante no rio de Altecubá e também no maniuaçu a partir da próxima semana. É uma nova frente fria que vai chegar a Minas Gerais e deverá trazer fortes chuvas para a zona da mata. O nível do rio é muito importante para fazer o alerta de inundações. Dado o nível do rio, é possível se fazer uma previsão com várias horas de antecedência, se vai ocorrer inundações, onde vai ocorrer e que altura a água vai chegar em qualquer ponto da cidade. Hoje é possível se fazer um modelo para prever com muita antecedência. Chove nesta quarta-feira nas regiões leste, nordeste, norte e centro do estado. Nas demais regiões de Minas, sol entre nuvens. Capital mineira com temperatura máxima em torno de 29 graus. Direto da Climatempo, Rui Brandos Reis.